A cobertura de evento bombado é mais ou menos assim. Paredão de fotógrafos armados em busca da melhor imagem. Um entra e sai danado nos camarins. E repórteres aglomerados trocando informações entre uma entrevista e outra. E a produção? Bom, tentando colocar tudo isso em ordem. Oi aí meu, beleza? Tudo bem? Vai lá trabalhar um pouquinho. Até então, tudo normal nos trepidantes bastidores de mais uma edição do YouTube Live. Uma transmissão de shows online criada pelo site de vídeos mais famoso da internet. Rápido e rasteiro que vocês temem a hora, né? O que vocês estão achando dessa história de ter um show transmitido pelo YouTube? Parece que é a primeira vez que isso rola aqui no Brasil. É diferente, né? A gente está sendo os precursores disso. É muito legal pra gente. A sensação de fuçar, show do YouTube, clipe... Eu sou, eu sou bastante. Marrone não. Marrone não gosta muito de mexer, mas eu... É o offline, Marrone. Eu já vi umas poucas vezes. Mas não sou de acessar não. A maioria dos vezes você vai ver, né? Ah, tem que... Pelo amor de Deus. O mesmo palco que juntou músicos de diferentes gerações do sertanejo, também mostrou que o gênero musical e a internet tem tudo a ver. Como explica Emanuel Evita, da equipe internacional do YouTube. Nós e nossos parceiros queríamos trazer algumas novidades na plataforma para o Brasil. Quando a gente decidiu vir para a América Latina, a gente escolheu o Brasil como primeiro país onde a gente ia lançar o YouTube Live. O que é que vocês escolheram o sertanejo, esse estilo musical? Para trazer essa coisa para brasileiro, queríamos fazer algo bem local, bem brasileiro. E ah, no YouTube, o sertanejo é mesmo, é mesmo uma das músicas que é mais procurado. Deve ser importante para vocês que bombam nas redes sociais ter um show transmitido ao vivo pelo YouTube. É importantíssimo, cara. Hoje, para a música sertanejo, na verdade, a música do mundo inteiro, o YouTube é importantíssimo, né? A gente que coloca as nossas canções lá e, de repente, é uma forma de divulgação inacreditável. Você pega aí os meninos, tem mais de 20 milhões de views, muito mais. Só na Chola Me Liga tinha 20 milhões. O Michel Bombado também, com a Fujifilm. Quantos milhões tem já, né? Chegamos a 12 milhões. 12 milhões em 5 meses. 18 falta pouco. É. Para fazer o sinal, chegar até os computadores dos internautas, foi preciso uma parafernália high-tech. Três unidades móveis televisivas e 14 câmeras de alta definição. O evento, claro, é musical, mas traz como pano de fundo a divulgação dos serviços do portal de vídeo. Agora que a gente já emadureceu um pouco com a plataforma e com as novidades que a gente poderia trazer para o público, a gente achava que era o momento certo para trazer para o mercado certo. As primeiras transmissões em tempo real do YouTube Live aconteceram com bandas do porte de U2. Por aqui, a primeira versão brasileira do serviço foi vista por mais de um milhão de pessoas que puderam assistir em tempo real e direto de seus computadores as apresentações ao vivo de Pruna e Marrone, Vitor e Léo, João Bosco e Vinícius, Luan Santana e Michel Teló. O evento ainda contou com a apresentação do trio Rafinha Bastos, Gianni Albertoni e Sabrina Sato. Vem de milhões de discos, entendeu? Vem de milhões de discos. Eu não sei por que me deram... Só um pouquinho que a Gianni é um pouco retardada. Cadê a Sato? Eliseu, vem cá. Oi, eu estou quase pronta, né? Quase prontinha. E eu vou ter que... eu vou apresentar... vou cobrir os bastidores. Eu te vi gravando agora. Além de apresentar ao vivo, você está fazendo o making of também, antes da transmissão. Estou fazendo... estou fazendo bastidores, eu vou fazer os bastidores ao vivo. Só eu que vou conseguir pegar o Vitor e Léo. Pegando o gancho dessa história do YouTube que você vai apresentar, você é de ficar em casa, além de twittar, fica fuçando no YouTube para ver clipe, para ver vídeo. Você não tem noção. Eu faço tanto isso, tanto isso, tanto isso, que todo mundo reclama lá em casa. Eu sempre tenho um vídeo para indicar, um vídeo que eu gosto, um vídeo engraçado. Mas, por exemplo, você põe com uma entrevista sua, que eu queria ter visto. Aí eu busco no YouTube, entendeu? Que com certeza vai estar lá. Isso que é bacana. Então eu vou twittar depois o link dessa matéria. Tá bom, fechada. E vou te citar no Twitter. Eu, tá bom, fechada. Tchau! Bruno de Marrone, velho! É o Bruno de Marrone, velho! Eu, tá bom, foi querer explicar, eu já sei. Eu, tá bom, foi querer explicar, eu já sei.